40 em virtude do galgamento de um dique que estava na mina de pau branco da empresa Valorec. As informações são de que nós tivemos uma pessoa que passava pelo momento em que a rodovia tinha água passando por ela junto com o material que estava sendo carregado e aí essa pessoa desceu do carro e ela teve ferimentos leves mas foi imediatamente socorrida pela Via 040 com apoio do Corpo de Bombeiros Militar. É importante salientar que não tivemos nenhuma outra vítima nesse sentido e que o galgamento nessa estrutura foi devido ao escorregamento de alguns sedimentos que caíram dentro desse dique provocando uma onda de água que veio a descer e atingir a rodovia. Neste exato momento existe um gabinete de crise montado dentro da empresa Valorec com todas as forças SEDEC, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, Agência Nacional de Mineração, técnicos da SEMAD, geotécnicos que estão esses técnicos da Agência Nacional de Mineração junto com os geotécnicos estão fazendo vistorias para identificar como está a estabilidade desse dique. Maquinário para limpeza e desobstrução da rodovia já estão em condições. Entretanto, enquanto não for atestado por esses órgãos que fazem e que cuidam das questões afetas à segurança do dique não se manifestar em relação à estabilidade dele, a rodovia ainda não será liberada. A situação de momento em relação a esse dique é esta. No final, por favor. E aí a gente vai pedir a FEAM para poder dar continuidade. Complementando a informação da... Renato Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Complementando a informação da Tenente Coronel Graziele... Só pegar... Desculpa, desculpa. Repete a palavra, presidente. Da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Complementando as informações da Tenente Coronel Graziele, houve esse escorregamento de material que fez com que o dique galgasse e escoou parte desse material para a rodovia. A montante dessa... A ajuzante dessa área tem uma outra lagoa em que a gente entende que vai conter os materiais que escoaram para lá. E, como a Tenente Coronel Graziele disse, está sendo feita a avaliação da condição de estabilidade desse dique. E só depois dessa avaliação é que é possível iniciar o processo de limpeza da via para que as equipes que façam essa limpeza não tenham risco adicional colocado com o eventual novo galgamento dessa estrutura. Então, a equipe de meio ambiente do Estado de Minas Gerais, junto com a Agência Nacional de Mineração e junto com os geotécnicos especialistas, estão avaliando todas as estruturas da área e só depois dessa garantia da estabilidade é que será liberado a desobstrução da via e a retomada do trânsito na via.